Olá, turminha! Como vocês estão hoje? Então, na nossa segunda aulinha, eu vim trazer para vocês uma atividade de psicomotricidade. E nessa atividade, nós vamos trabalhar a nossa motricidade fina, que são o movimento com os dedos. E olha só, nós vamos precisar de uma tesoura, que a tia Maria mandou para vocês lá no materialzinho que o papai e a mamãe vieram buscar aqui na escola. E também destes bonequinhos, olha só. Notem que esse bonequinho, ele tem um cabelando. Então, vamos ver aqui, esse primeiro aqui tem o cabelo com linhas onduladas, linhas curvas. Esse aqui tem o cabelo em linhas retas. E esse aqui tem o cabelo em zigue-zague. Então, com a tesoura de vocês, vocês vão cortar o cabelo dele, olha só. Tem várias comadas de cabelo, você vai cortar até chegar à última. Vamos lá? Então, olha só, eu vou cortar um com vocês, para vocês verem como é para fazer. Escolhi o cabelo zigue-zague. Tem que tomar cuidado para cortar bem em cima da linha. E cuidar também para não cortar o dedinho e não se machucar. Sempre fazer esse tipo de atividade com tesoura, junto com o papai, com a mamãe ou com algum adulto, tá bom? Olha só, estou chegando na última parte do meu cabelo. Olha só, cortei até aqui. E aqui, se você quiser, você pode cortar também, olha só. Eu vou cortar o meu aqui para vocês verem como ele fica. Olha só, cortei os cabelos e o meu bonequinho ficou assim. Então, essa foi a nossa segunda linha de hoje. Um beijão!